Sejam bem-vindos, tanqueiros e tanqueiras de todas as províncias e regiões. Antes de começar o assunto, queria compartilhar uma coisa com vocês. Hoje eu tinha o intuito de fazer uma live referente aos tiers poloneses de linha, os níveis 6, os médiums. E aí, ao entrar no launcher, eu me deparo com essa figura aqui. A lenda do caçador já está disponível, gente. Esse evento é muito top. A gente vai ter aí uma recompensa muito incrível, que seria um tier 8 épico. Vem a ser o Out Proto MX-30. Deixa eu compartilhar aqui com vocês algumas das especificações referentes a esse blindado. Estou preparando umas coisinhas aqui em um minuto. Vamos dar uma olhada nesse evento tão maravilhoso e auspicioso, que é a lenda do caçador. Olha que incrível, a gente vai ter aí dois capítulos, né? E cada um desses capítulos é composto por 10 missões. Onde no capítulo 1 a gente vai ter missões onde a gente tem algumas características específicas. Ou a gente faz ali, provoca pelo menos 3.500 HP de dano na batalha. Ou a gente vai receber um total de 3.000 pontos. A gente pode ver aqui que também tem as recompensas que a gente vai receber nessas missões. Tá aqui pra gente dar uma olhadinha. Não vou mostrar todas, né? O evento tá disponível pra todo mundo. Bacana também é dar uma olhada no sobre o evento. Quando, se ninguém, se a pessoa não clicou naquele card inicial, vai aparecer isso aqui de primeira, né? Que é o capítulo 1, rastreando a besta. Uma série de missões para receber o tanque médio, um prêmio francês de nível 8. Bem como uma série de recompensas da etapa para cada missão. Dias de conta prêmio Wolt, manuais de treinamento, reservas pessoais e equipamentos, etc. Porque tem muitas recompensas menores. Tem ali livro de treinamento. Tem também as reservas. Dias de conta prêmio Wolt. Tem também a questão do troféu impagável, que vem a ser a questão do estilo, né? Do AMX Alt Proto, que é muito bonito, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, digamos que o tanqueiro consiga estar cumprindo essas 10 missõezinhas do capítulo 1. Pra gente dar uma olhadinha rapidamente. Ele vai estar ganhando essa fera pura. Puro? A sensação, olhando pra esse blindado, é que ele... Ele pega o alfa de um canhão sueco, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ele tem ali dano médio, né? De 300 a 400, mas dá pra ver que ao mínimo tiro vai tirar 300 de dano. E a penetração também é muito boa, né? Ele tem ali de 232 a 263 milímetros. Tem um tempo de recarga interessante também, né? 10 segundos em função do dano é bastante coisa. Mas olhando assim pra ele, a gente tem a... Típica torre de um tanque francês, né? Tem ali a mistura da MX-30 com essas chapas de aço. Lembra ali o G1R, que é um tanque de colecionador francês. Lembra bastante até. A gente tem o reforço, né? Essa parte frontal, ela é bem espessa, né? Dá uma olhadinha aqui. 150 milímetros de aço. Então, com o mantelete, isso vai a quase 300 milímetros, né? Essa mobilidade lembra muito também um tanque... Próprios tanques leves franceses, assim como a Betjet. Também um pouco de mistura dos suecos, né? Que eles também não ficam muito pra trás. Eles são bem ágeis. E essa blindagem frontal, minha nossa, pô... É uma cruza de blindagem, acredito, soviética com a experiência de inclinação dos britânicos, né? Então, tipo, é uma mistura muito, 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 muito eficiente, assim. Então, acredito que ele não vai ter muita blindagem aqui, né? Então, ele é bem específico pra tá mostrando essa torre, coletar ali, bloquear dano com o mantelete, com a própria torre, né? Lembrando só que a gente tem que dar uma cuidada naquela cúpula ali, que ela diz... Estou aqui, sou pequena, mas estou aqui, né? A gente pode ver isso também. Deixa eu pegar aqui as informações dessa arma. Deixa eu ver aqui. Vamos botar ele na comparação que aqui vai aparecer certinho. O que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Olha a angulação de depressão deste blindado. Ele tem 11 graus negativos. Cara, ele vai ficar de frente no murro e vai atirar de cima pra baixo, velho. Impossível acertar o casco desse cara se a pessoa posicionar bem ele. Teve alguma ondulação de areia ou uma ondulação no terreno ou alguns detritos na frente ali, escombros. Vai ser perfeito jogar com esse tank. Vai ser impenetrável. Se o player conseguir estar movimentando bastante essa torre pra não pegar dano ali na cúpula. E também ele tem 15 pra cima. Minha nossa, é incrível, cara. Vamos dar uma olhada aqui no comportamento... A gente tava aqui, né, dando uma tietada no futuro blindado aí, resultante da conclusão da primeira do capítulo 1, né, do evento. Vai vir também, todos os tripulantes vão vir com o irmão de armas já treinado, né. Tem aqui uma visão histórica geral do blindado, que é bem interessante, né. Olha que legal, um veículo de 30 toneladas. Poderoso canhão. Show de bola. Muito bacana. Ó, as outras recompensas das etapas incompletas. Vai se completar completo, fazer todo o evento completinho. Minha nossa. Seis dias de contar o ult. Os equipamentos, já pra estar equipando ele pra ele fazer o máximo de estrago na partida. Olha que interessante. Olha o que vem no pacote completo, gente. Minha nossa. Vai aumentar a garagem. Extintor. Kit de primeiro socorro. Livro de treinamento. Kit de conserto. Mais de treinamento. 200% de treinamento. Experiência livre. Multiplicadores de prata. Quem não quer formar uma pratinha. Mas equipamentos especiais. Então, meu Deus. É muita recompensa. Pra um evento. Vamos dar uma olhada em como é que vai se comportar o capítulo 2. O capítulo 2, ele é um pouco diferente. Ele vai estar trazendo a questão do estilo. Vamos direto dar uma olhadinha no estilo aqui. Então, ele vai ficar com essa aparência terrível, cara. Imagina enfrentar um tanque desse na batalha. Que bacana. Que bacana. Pelas especificações que ele já traz. Não precisa nem ter o estilo. Já vai causar um estrago violento só o blindado. Mas com o estilo ainda fica mais aterrorizante. Olha que bonito. Olha que bacana referência histórica. Você quer ir contra isso? Com forquilhas e machadas? Ah, não. O que temos aqui está longe de ser uma caça ao pata. Se não mostrarmos a besta de Galvadã, quem está no comando dessas terras? Estaremos escondidos em porões e celeiros pelo resto de nossas vidas. Cara, quem não assistiu ali a referência que eles fizeram sobre os blindados. Dá uma olhadinha no YouTube. Eu acredito que na própria Twitch vai ter alguém falando. Mas no site oficial da Watch tem ali a questão histórica. Ficou uma história muito, digamos assim, dramática. Eu achei. Mas muito criativa. Ficou muito legal a questão da inserção desse blindado na historiografia que criaram. Então é show de bola. Aí dá para entender um pouco melhor o que significa isso aqui. Que ficou muito estranho. Mas enfim, o estilo realmente é de arrepiar. E o capítulo 2 é diferente porque ele vai trazer missões diárias. A cada dia vai ter as missões específicas para a gente estar adquirindo esse estilo sem precisar estar fazendo o pagamento. Pode ver aqui que eles têm indicativos. Ficam entre os três melhores jogadores de sua equipe por experiência adquirida. Vença quatro batalhas. Não são missões muito complexas. Destrua quatro veículos em qualquer número de batalhas. Então até que não ficou tão complexo. Acredito que as que vão trazer um pouquinho mais de dificuldade são as que têm a questão do alfa maior. Mas posicionando bem na batalha, não vai ter erro. Acredito que esses valores aqui sejam valores médios de jogadores aí conforme for se comportando nas batalhas aleatórias. Bom, tendo apresentado essa fera, lembrando que esse evento ainda não está disponível para jogo. Ele vai começar na sexta agora. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele vai começar em dois dias. Ele vai começar no dia 26 de novembro, a uma da tarde. 1pm após o meridiano. Então, eu não consegui seguir com o planejamento sem mostrar para vocês um pouquinho desse evento. Querendo ou não, esse tier 8 vai realmente estar desbalanceando um pouco das mecânicas. Porque ele tem as características, nossa, muito acentuadas. Então, é um blindado que realmente faz total diferença. Espero que tenham gostado. Deixe o like, curta, compartilhe. E assim que começar o evento já vamos estar solando com uma live aí na Twitch. Depois a gente vai estar fazendo algum conteúdo especial também ali no YouTube e no Facebook. E vamos estar compartilhando também as questões específicas no Instagram. Obrigado pela presença de todos. Forte abraço e nos encontramos nos campos de batalha. Até breve. Antes de encerrar aqui, tem que dar um... Seja bem-vindo, Trash! Beleza, Zé? Logo na sequência eu vou estar encerrando a live aí com relação ao evento. E vou estar fazendo algumas partidas com o Tier 6 polonês. Aí a gente vai poder trocar uma ideia melhor. Deixa só encerrar aqui a questão do evento mesmo. Que eu não consegui, cara, seguir com a programação quando eu vi isso. É muito top. Esse tanque vai realmente trazer um... Vai tremer aí um pouquinho de como a gente se comporta no campo de batalha. É muito forte o canhão dele e com muito ângulo negativo. Vai ser muito top de jogar com essa fera. Então, nos encontramos nos campos de batalha. E até breve. Forte abraço a todos.